O Bom Dia Estado, o primeiro jornal do dia, completou um ano no ar. E o novo formato do RJ InterTV, primeira edição, mais voltado para a comunidade, também lembrou a trajetória de sucesso. Uma rotina de trabalho que começa cedinho, às 5 da manhã. A apresentadora e editora Cristiane Armond é a responsável por levar as primeiras notícias do dia ao telespectador. Mas a edição do Bom Dia Estado de hoje teve um gostinho especial. O programa completou um ano no ar. É um desafio, porque é o jornal de logo cedinho, não dá para a gente fazer muita coisa de manhã, quando chega aqui na redação, então tem que ser um produto programado na noite anterior. Foi um dia muito gostoso, porque além de ser um programa especial, a gente teve uma coisa no jornal que foi o reconhecimento das pessoas, dizendo o quanto é importante o BDE para elas. E para a gente que acorda super cedo para fazer o programa, nada melhor do que esse reconhecimento para espantar o sono. Hoje também fez um ano que o RJ InterTV Primeira Edição está no ar com um novo formato, mas voltado para a comunidade. A relação do telespectador com o telejornal começa aqui na bancada, de onde são apresentadas as notícias. E de tanto entrar na casa das pessoas, quase todos os dias, os programas já fazem parte da vida de muita gente. São mais de 2 milhões e 500 mil habitantes em 50 cidades do interior do estado. O que a gente quer é fazer um jornal melhor a cada dia, um trabalho melhor e que as pessoas gostem, que a gente continue tendo esse resultado positivo.